Ok, e como as marcas da casa são as donas da festa, algumas alemãs de luxo conseguem causar furor ainda maior. E dessa vez, elas fizeram isso com muita tecnologia e conectividade. No embalo do tema do salão deste ano, que engloba mobilidade e conectividade, a Mercedes caprichou com a apresentação do seu conceito IAA, de Automóvel Inteligente Autônomo. Um modelo totalmente digital do seu desenvolvimento ao conteúdo, carregado de recursos para conectividade. É como a marca prevê o futuro dos seus carros. Mas no mundo prático e atual, trouxe lançamentos. O que dizer da classe S cabriolet? O modelo volta a ter uma versão conversível depois de 44 anos e que esbanja luxo e requinte a céu aberto. Junto com ele, outros dois destaques. O novo classe C Coupé e sua versão apimentada, C63 AMG Coupé, que a marca aponta como o classe C mais esportivo de todos os tempos. Isso graças a um motor 4.0 V8 biturbo de 476 cavalos de potência na configuração de entrada e 510 cavalos na S. A transmissão é sempre automática de 7 velocidades com tração traseira. Novidade também é o utilitário esportivo GLC, que substitui o GLK e adota o novo padrão de denominações da marca. Com um desenho mais arredondado, ficou mais agradável que o modelo anterior. Traz entre eixos quase 12 centímetros mais longo, rodas de até 20 polegadas e recursos como tela central de 7 ou 8,4 polegadas, projeção de informações no parabrisa, assistente de estacionamento e teto panorâmico. Modelos confirmados para o Brasil em 2016. Mas se tudo isso já seria o suficiente para empolgar, vamos falar de um dos super esportivos mais irados do salão e de outra tradicional marca alemã, a Porsche. Esse é o primeiro carro elétrico de quatro lugares da história da marca. Tudo bem, o Mission E ainda é um conceito, mas preste atenção nesses números. São 600 cavalos de potência e ele acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos e meio. É praticamente um míssil. Com autonomia de 500 quilômetros, suas baterias podem ter 80% de capacidade carregadas em 15 minutos em estação específica. O mais bacana desse conceito vem agora. O interior, de aspecto pra lá de futurista, não tem botões e as funções são comandadas por um sofisticado sistema de monitoramento que reconhece gestos e até o movimento dos olhos do motorista. Há também um display holográfico que vai até o carona e mostra as funções de aplicativos, climatização e navegação para dar alguns exemplos. E por meio de celular ou tablet, o dono do Porsche Mission E pode realizar configurações do carro à distância. Louco, não acha? Mas isso é só o futuro. Louco, não acha que é 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 o futuro.